Pelo menos duas pessoas morreram e 48 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de viagem clandestino. Mayara, onde que foi essa batida? Raquel, o acidente aconteceu na manhã de ontem na BR-146 em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, aqui em Minas Gerais. O ônibus havia saído de Maceió, capital de Alagoas, e seguia para São Paulo. O motorista disse à polícia que perdeu os freios em uma curva. O ônibus tentou jogar o ônibus para o barranco, mas perdeu o controle da direção. O veículo tombou e capotou. Um jovem de 21 anos e uma mulher de 43 morreram na hora. Os feridos foram socorridos para hospitais da região. Os passageiros confessaram ter pago R$ 400 pela viagem. A passagem convencional custa, em média, R$ 540. Ainda segundo a polícia, o ônibus estaria sem documentos de identificação. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. Raquel.